Alô, Ibotegui! Lá noite, galera! Que prazer, gente, doitador! Aqui por vocês, mais uma vez, que a festa tá só começando! É o seguinte que dá pra ele jogar no outro céu! De surada você não mexe a lava Quando o seu rumo sai da nova Traz o chão, mas já no fundo é uma ponteira Bebe da minha água, agora vem na minha cama! Mas eu fui embora E o ator ou não quis estar aqui Eu botei na memória Não me entendi, eu tive que partir Já tentei vazar Tentei fugir A praça causa o chão, mas já no fundo é uma ponteira Eu botei na minha cama, agora vem na minha cama! De surada você não merece a água Quando o seu rumo sai da nova Traz o chão, mas já no fundo é uma ponteira Eu botei na minha cama, mas já no fundo é uma ponteira Eu botei na minha cama, mas já no fundo é uma ponteira Minha água dorme na minha cor Diz Juana, você não merece a mágoa como o chão Tua na lição mais bacana é uma corpana Vocês pra cima, diz Juana Vem dormir na minha cor Diz Juana, você não merece a mágoa como o chão Sai da minha água Tua na lição mais bacana é uma corpana Bebe na minha água e me dorme na minha cama Não quero mais sofrer Por quê? Eu não entendo como que é o amor Quando eu te queria, você me desprezou Agora que eu quero mais você Vem dentro agora Com o brinquedo, você que é meu chão Depois de acabar a minha, eu sei que vai me jantar Eu não quero mais sofrer do sorrisão Pode, vai, pode, pode Não quero mais sofrer do sorrisão Por amor Com o brinquedo, você não quer mais você Com o brinquedo, você não quer mais sofrer do sorrisão Eu não entendo como que é o amor Fazia de tudo pra ter centavo Agora que eu não quero existir Vem explorando o lugar Como um brinquedo você que me usar Depois de te dar um pelo não vai mais te importar Eu não quero mais sofrer de sorrir não Pode ir para fora então Eu não quero mais sofrer Por amores de ser um momento Vou esquecer você Por além do meu coração Eu não quero mais sofrer Por amores de ser um momento Aí ela não quer vir Ela quer largar e abandonar o C Você quer que faça assim Você só pode merecer Vamos alheçar Eu não quero mais sofrer Por amores de ser um momento Vou esquecer você Por além do meu coração Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer Por amores de ser um momento Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer Porque hoje em Guatia Esqueça o mundo Enxerga os detalhes Insiste em desfazer desistir de nós Mas onde implora E pede pra você se afastar de nós Mas tem séculos detalhes E faz o coração falar mais assim Desconheça por tempo Mas não sei de quem puder Não faça de uma palavra A luz do seu olhar Me fez sonhar e sim acompanhar Vemos asas É complicado pra você Viver a minha vida Mas cidades pode eu ver Buscar outra saída Eu já tentei deixar rolar Dizer que todo faz Mas certos detalhes fazem Eu te amar É complicado pra você Viver a minha vida Mas cidades pode eu ver Buscar outra saída Eu já tentei deixar rolar Dizer que todo faz Mas certos detalhes fazem Eu te amar Mas a gente implora E pede pra você se afastar de nós Mas tem certos detalhes E faz o coração falar mais assim Eu te conheço a pouco Mas você tiver o tempo Com bastante uma palavra A luz do seu olhar Me fez sonhar e sim acompanhar Vemos asas E faz o seguinte Joga a mão Vamos É complicado pra você Viver a minha vida Mas cidades pode eu ver Buscar outra saída Eu já tentei deixar rolar Dizer que todo faz Mas certos detalhes fazem Eu te amar Eu te amar A luz do seu olhar Depois do seu olhar Eu te amar 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 Quando eu te amar Me amar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto